Saiu rapaziada, já bora botar pra atualizar aqui mano, saiu aí a atualização do rebaixado da Elite Brasil Deixa eu ver se tá gravando aqui mano, alô alô, tá gravando de boa aqui, opa Já tá baixando aqui a atualização do Reb, beleza? Eita, ocorreu o erro? Ué, como assim não pode ser? Não, não, tem que atualizar pô Tem que, não, 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 não pode bugar não rapaziada, olha aí mano Tá bugando mano, que é isso pô, pode não, bora esperar pra ver aí, acho que agora tá baixando ó Deixa eu ver aqui, tá baixando mano, vou esperar baixar aqui, já já volto com vocês aí Rapaziada, olha isso mano, olha como ficou top aqui o início mano, do Reb, cara Olha isso véi, ficou perfeito mano, vou tirar um printzão aqui mano, ó Fazendo baixadinha, esse aqui é meu carro rapaziada, não mano, que da hora rapaziada, que top Ó, aqui é trocar os personagens, tá ligado? Ó, bem bacana Certo, deixa eu ver os carros mano, ué, onde é que troca os carros aqui será hein? Deixa eu ver, trocar o personagem, eu vou botar aqui e jogar pra ver mano, ó Bora ver se chegou o golfezão né mano, prêmio, não é aqui, não chegou aqui o golfe Deixa eu ver, acho que vai tá em rate, cadê? Não chegou ainda o golfe rapaziada, eu acho que o golfe não chegou ainda, beleza? É, até então não chegou o golfe mano, achei que já tinha chegado Mas não chegou aí o golfe GTI, beleza? A não ser rapaziada, que tenha chegado como easter egg, beleza? Pode ser uma possibilidade aí né, então, bora ver aqui ó, bora pegar um carro aqui O mustangão aqui né, bora pegar, olha mano, que da hora Mano, se liga que top rapaziada, dá uma atenção mano, olha isso vai Que da hora rapaziada, olha como ficou aí mano, atualização do rebaixadinha de Brasil Ficou sensacional meus parceiros, olha isso vai Nossa mano, que top rapaziada, mudou a rua, olha o bonézinho aqui ó, pá Bora ver os emotes aqui ó, ó mano, se liga rapaziada, que da hora Mano, dá uma atenção véi, é véi, se liga véi Deixa eu ver isso aqui ó, ó, vai segurando Mano, que da hora rapaziada, que da hora Vamos entrar aqui ó, mano, olha isso véi Esse confetezinho aqui ficou muito bacana rapaziada Dá uma atenção que da hora véi Cê tá doido mano, ficou legal demais ó Rapaz, mudou totalmente o asfalto né rapaziada Mudou totalmente o asfalto aí ó, como vocês podem ver mano Cê é louco, o jogo ficou lindo hein mano Ficou lindo demais aí ó Bora dar uma olhadinha aqui no mapa daquela Né, olha isso véi Cê tá doido, bora ver se chegou alguma coisa nova aqui na oficina logo né mano E agora dá aquela analisada aqui Ah mano, tem as bandeiras rapaziada Ó mano, se liga As bandeiras aí ó mano, dá pra botar as duas bandeiras aí ó Bem bacana né E agora vim aqui também ó Deixa eu ver aqui se chegou alguma faixa nova, alguma coisa Vou pintar o mustangão de amarelo E já deixar do jeito já da seleção brasileira né mano E agora deixar que o mustangão já pique a seleção brasileira ó Amarelinha aí ó, com azul Né, deixa eu tirar esse insuflume aqui preto mano Que tá matando um pouco, certo Tá aí ó, pronto mano Eita mano, agora o mustang quebrou né Quebrou, deixa eu arrumar ele aqui, pera aí ó Bora deixar o mustang top rapaziada Mano, que top que tá aí a atualização hein mano Vamos arrumar ele aqui Pá, vou pintar a roda dele de preto também ó Pronto Agora tá bravo o mustangão aí rapaziada Vai segurando mano, bora Bora sair, bora ver o campo rapaziada De futebol que chegou né Bora dar uma olhadinha aqui Mano, olha isso véi Esses confetes aqui ficou muito lindo véi Sério mesmo rapaziada Ficou muito lindo esses confetes Aí, eita mano, olha isso véi Que top Rapaz, mano, tá bacana demais mano Tá top demais aí ó Cê é louco véi A atualização ficou pilo mano Será que veio algum easter egg rapaziada Será mano Olha o campo aí mano Dá uma atenção no campo rapaziada Olha isso véi Rapaz, mano Vou encostar naquela bola ali Ver se tem alguma coisa ali da hora Bora chegar ali ó Bora chegar ali Vai ter algum easter egg ali Já pensou mano Ó Vai segurando o campo aí rapaziada Olha a bola de futebol aqui mano Vai segurando que da hora Deixa eu ver se dá pra Olha isso mano Que da hora rapaziada Dá pra chutar mano Não acredito nisso não véi Olha isso véi Que top rapaziada Cê tá doido mano Olha aí ó Vai Vamos segurando Eita mano Segura Olha isso É, vou fazer o gol Vou fazer o gol mano Tem que fazer o gol Tem que fazer o gol Vamos fazer o gol rapaziada Vamos ver se foi Eita, saiu a bola mano Sou ruim mano Mano, depois vou fazer um vídeo exclusivo Aqui nesse Nesse Só jogando bola Beleza mano Depois a gente faz um vídeo exclusivão aí Fechou Vindo aqui bater um babinho aqui Beleza Bora conferir o mapa aí mano Vê o que tem mais aí no mapa Pra gente tá Vendo aí Eita mano O Mustang já tá Como Bagaçado hein Bagaçado o Mustang Dá uma atenção Já bagaçamos aqui né Mas enfim Bora rodar o mapa aqui Ver se chegou alguma coisa nova Mano Essas bandeirinhas Ficou pelo demais Olha aí Aqui pintado né mano Bem top Agora ficou travando um pouquinho Rapaziada Ficou travando um pouquinho aqui Pá Nem mais Cê é louco Ah rapaziada Outra coisa mano Eita mano Vai travar o jogo Eita Travou rapaziada Travou Tem que sair aqui do jogo E entrar de novo Beleza Bom rapaziada Voltei aqui mano Voltei aqui ó Vamos pegar o carro Com o Mustangão aqui já Daquele modelo brasileiro Chama Olha isso mano Que top rapaziada Já vou até tirar um printzão aqui Pera aí Deixa eu botar o carro aqui Mais pra frente né mano E rapaziada Ninguém sabe mano Se chegou aí o Como é que diz Se chegou aí também O Golf né rapaziada Pode ter chegado mano Só que É Pode tá com o easter egg Aí também né mano Pode tá com o easter egg Aí o Golfão Certo Vamos fazer aqui o emote Pera aí Primeiro deixa eu botar o boné Aqui né Tem que ter o bonézinho pai Aí deixa eu botar aqui ó Pera Ó mano Como tá o símbolo do Rebe agora mano Cê é louco ó É mano Pra ser honesto Eu não gostei muito desse símbolo não Rapaziada Mas tá top né mano Tá top Bora pegar aqui o Mustangão E bora na loja de roupa mano E vamos lá na loja de roupa Pra ver aí Que mudou aí né Na loja de roupa Qual foi as roupas novas Que chegaram aí ó Aqui não tem nada demais não No mapa né Tá tudo a mesma coisinha aqui Eita mano Só ver Vamos maçando esse Mustangão Meu irmão Cê tá doido Ó Seu Zé tá ali ainda Tá até com o bonézinho As bandeiras do Brasil aí mano Que top véi Cê tá doido Fio Olha aí Que bacana rapaziada Vai segurando mano Top demais Bora chegar aqui na loja de roupa E bora ver aí Qual foi as roupas novas Que chegaram aí no jogo né mano Aí ó Vamos chegar aqui ó Pã Aqui ó Pã Aqui ó Pã Ó Deixa eu ver Cadê a roupa do Cê daqui ó Pô Tem que liberar Mas tá ali ó Leonardo Fio Olha aí ó Deixa eu ver a outra né mano Deixa eu ver a outra Eu quero ver a daqui Tá com bermuda aqui ó mano Aqui ó rapaz Segura Ah essa daqui ficou melhor Eu vou liberar aqui mano Já já eu volto Pronto rapaz Agora sim ó mano Tá com a camisa 10 aí ó E mano Bora dar uma volta pelo mapa aí Pra ver se mudou mais alguma coisa Né rapaziada Aí né véi Ver se mudou mais alguma coisa aí no jogo né véi Bora ver né Porque às vezes sempre chega coisa assim mano No jogo aqui Que a gente nem sabe né Bora vir aqui nessa configuração É tudo normal aqui né Pã Música Retrovisores realistas É tudo normal aqui por enquanto né Então bora dar uma volta pelo mapa aí mano Olha a bandeirinha balançando Que legal véi Botar a câmera de dentro aqui ó mano Cê tá doido véi Que top hein rapaziada Top demais aí Olha isso Mostra igual o Mustang aqui mano Ó véi Essa rua aqui ficou bacana demais mano ó Nossa mano Ficou top as duas aí mano Pena que tá O jogo perdeu um pouquinho de FPS né rapaziada Infelizmente aí mano Mas É a vida né rapaziada É a vida Se tiver muito ruim pra jogar pra vocês aí mano Cês comenta beleza Ah tá travando Não tá dando pra jogar Cês comenta aí mano Que a gente vai tá passando aí pro Pro Seb tá ligado Pra ele tá Corrigindo aí mano Os bugs aí Tudo mais Mas joguinho tá ficando top mano Tá ficando top demais aí ó Se liga Tá ficando não Já tá top né mano ó Por aqui não tem nada demais Né mano São as coisinhas básicas aí Que foi adicionada aí no jogo né Bem top E mano bora começar a procurar os easter eggs aí né Abençoados Começar a procurar os easter eggs aí Daquele modelo brasileiro né Olha isso aí que bacana ó É rapaz Eita Pera aí Pera aí Olha aí Aqui tá pintado também o muro Eita tá até quebrado aqui o muro mano Bora ver a favela Que também está decorada a favela véi Bora ver aqui a favelinha aqui ó Deixa eu ver se tá decorada a favela também Tá pô Tem que tá né Favelinha também tem que tá daquele modelo véi Olha aí ó Cê é louco rapaziada Top demais aí mano Pena que tá engasgando um pouquinho aqui Não sei se é porque esse emulador aqui tá ruim Não sei rapaziada Mas tá top né Vamos voltar Vou voltar agora lá na oficina mano Eu quero ver a noite como é que vai ficar mano A noite ó Eita mano Travada a monstra aqui agora Vou voltar lá na oficina Pra arrumar aqui o mustangão mano Pra gente tirar um print lá no campo Beleza Pra Vai ser a thumbnail do vídeo mano Eita mano Olha isso véi Tô engasgando tudo aqui véi Rapaz mano Olha isso véi Que top essa atualização Rapaziada Já corre aí pra baixar mano Vou deixar o link aí Direto pela Play Store Pra você estar baixando aí Beleza E tá jogando aí Beleza Abençoados Deixa eu arrumar aqui o mustangão né Ó Vamos acertar aqui o brabo Pronto rapaz Tá aí ó Coisa boa Agora bora ele levantar aqui tudo Aqui no máximo Aí ó Coisa boa rapaziada Coisa boa E bora ele chegar aqui na oficina Tomar aqui no máximo o mustang Quando chegar lá né véi Daqui pode chegar lá Na oficina aqui No campo né véi Porque você é doido véi Na moral Sacanagem véi Sacanagem mesmo aí ó Vamos colar aqui Aí ó Pronto rapaz Deixa eu ver se dá pra entrar Dentro do campo com o carro mano Tentar entrar dentro do campo com o carro Aí pronto Estamos entrando aqui de buenas Aí rapaz Ó Coisa boa Entramos no campo aí ó Já era filho Já era abençoados Agora eu vou rebaixar o mustangão né Pra thumb ficar da hora O mustangão aqui tá daquele jeitão né Ó Baixa a frente Baixa a traseira Baixa mais a frente Pronto Agora a gente vai descer aqui ó E vamos fazer a nossa thumb nail né rapaz Aí ó Só que vou botar de dia mesmo Que eu acho que fica mais legal aí Fica mais legal aí ó Pera aí É Deixa eu ver pro lado de cá aqui ó Pera aí Vamos organizar direitinho aqui a thumb né Porque eu quero Fazer uma thumb bacana rapaziada Vou empacar um pouquinho o Leo Aí Pronto Aqui eu acho que tá bom aqui mano A gente pega aqui Eu boto o bonezinho aqui Boto o personagem pra fazer aqui a Acrobacia Ó Ó Tira o sprintzão Já foi mano Top demais rapaziada Mano esse é o videozão rapaziada Acompanha aí o canal Que vai sair vários vídeos top aí Beleza Na atualização pra vocês E é isso Tamo junto É nóis Beleza